Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método após hotfix Que você está criando carros modded usando o RC bandido Sem o serviço bugado galera Aquele serviço que nos gritos aí a gente pede pra vocês adicionar na descrição né Esse não vai precisar Pessoal, eu não queria estar trazendo esse vídeo hoje Beleza, eu não queria estar trazendo esse vídeo hoje Porque amanhã é atualização Eu vou explicar pra vocês o porquê do eu estar trazendo né Esse, infelizmente está trazendo esse vídeo hoje Tá, vocês vão entender o porquê Eu vou mostrar pra vocês algo aqui Tá bom, é... Deixa eu vir aqui Captura de tela Galera, aqui é o seguinte Aqui é o Twitter do Brotango O Brotango, ele que começou toda essa história de criar carros modded Com a tunagem da Benny Tá, graças a esse gringo aqui Né, esse gringo aqui A gente hoje, principalmente na plataforma do Xbox Não... Deixa eu deixar o vídeo rolando aqui pra vocês verem Não, é... Hoje não ficamos de fora Hoje a gente da plataforma do Xbox também Cria carros modded com a tunagem da Benny Antes era só no PS4 Hoje não mais Tá O Brotango postou hoje de manhã No horário das 9 e 15 da manhã no Twitter dele E pediu Ali que por favor que não postassem esse método no 7Sins Ou no YouTube Que só postariam após a atualização de manhã Está escrito aqui galera Está escrito aqui ó Não poste no 7Sins nem no YouTube É... Só poste após a atualização de amanhã Que amanhã tem atualização Por quê? Porque tem a possibilidade da Rockstar retirar esse método Antes Né, da gente aproveitar Então se a gente Se a gente postar ele amanhã As chances dele Dele funcionar Né E durante alguns dias Seriam maiores Ah irmão, mas pode ser que ela não Não tire esse método amanhã Pode ser Mas ela já sabe Porque ela já sabe galera Os gringos todos já postaram Né, começou A merda já veio de lá E aí, alguns BR já postou Não estou botando a culpa a ninguém Também estou um pouco me lixando O que vocês acham aí Se vocês acham que eu falo demais Que eu sou sato Sou chato sim Tá bom? Sou chato mesmo Porque Porra, eu estou com esse método Desde de manhã Já mandar um salve para o Ice Blue Ele me mandou o vídeo Né, esse aqui Dobrou tango de manhã Falou Mano, tem um método aí Mas ele pediu para não postar Eu falei Nem vou postar Poderia ter postado às 10 horas da manhã Às 9 horas Eu já sabia desse método Eu conseguiria postar às 10 horas da manhã Tranquilamente Eu não postei Só que aí começou a cagar Da vida da gringa E tal Todo mundo postou Alguns BR já trouxe também Enfim galera Então assim Se esse glitch tomar hotfix amanhã Paciência né Só que Eu vou trazer Porque já não Já não é mais Novidade Já não Já não tem mais diferença Eu trazer ou não Eu segurei até onde eu pude Só que A merda já veio da gringa Depois veio aqui no Brasil E aí o método já foi revelado Enfim galera É Só para deixar claro Tá bom Isso para vocês Beleza Tamo junto Vamos voltar aí Para a imagem do jogo Galera Aqui é o seguinte Para fazer esse método aqui Você precisa nascer Já no bunker Tá bom galera Eu já nasci aqui no bunker Minha restauração lá no bunker E agora eu vou lá Para a arena war Tá bom pessoal O método funciona na arena war Tá Então vocês vá Para a arena war De opressora De De qualquer veículo Menos De teleporte Tá bom Ah irmão Eu já fiz de teleporte Funcionou Beleza Então faz de teleporte E me fala Tá Eu vou aqui Pegar uma opressora E chegando Lá na arena war Eu volto com vocês Pessoal Então aqui é o seguinte Eu estou chegando aqui Na arena war Eu vou pegar o carro Que eu quero tunar Tá bom Então vocês precisam ter A oficina E a gente vai fazer Aqui no andar Da oficina Claro A gente precisa ter O mecânico No andar da oficina Beleza A gente vai passar O modded Do bandito Tá bom galera Pô Não tem método ainda Galera De deixar o bandito Modded Infelizmente ainda não tem Mas claro Se aparecer Se conseguimos Descobrir alguma coisa Vou estar trazendo aqui Para vocês no canal Entrou com o carro Aqui na oficina Sai do veículo Tá bom galera Acessa aqui O bandito Beleza Só dá uma setinha E pode sair Tá bom Pode sair Não precisa mudar nada Pessoal Essa parte aqui Ela é um pouco chatinha Tá bom Ela é um pouco chatinha A gente vai fazer o seguinte Vamos segurar Eu estou aqui no Xbox One Tá bom galera Vamos segurar o botão start O start é isso aqui Beleza Quando a gente sai Aperta Como tem um hotfix O menu O personagem Sai De dentro do carro Tá bom galera Então é o seguinte A gente segura Segura Vamos soltar Galera Não tem exatamente Um tempo específico Mas é o seguinte Não é solta e seta Para a direita Não Solta e espera Um segundo e meio Mais ou menos Tá bom Vou tentar fazer aqui Soltei E apertei Não deu certo Se vier de sair Para a oficina Tem que vir Clicar lá no bandito Novamente Estou segurando Solto E seta Ainda não foi Seta para a esquerda Tá bom galera Perdão Seta para a esquerda A gente segura Segura Solta E seta para a esquerda Não foi Tá bom Essa parte é um pouco chatinha Tá bom galera Segura o botão Option se tiver no PS4 Eu estou no Xbox One É o start Segura Solta E seta para a esquerda Não foi ainda Tá bom É um pouquinho chato Tá bom galera Mas pegou as manhã E já era Tá eu estou segurando Solto Seta Nada ainda Tá bom Vamos lá É que eu não quero fazer rápido Galera É que eu não quero ter que ir No bandito novamente Olha lá Errei ó Não deu certo Tá Aí ele entrou lá na oficina Enfim Não deu certo Vamos voltar de novo galera É só ir tentando Tá bom pessoal É Como vai dando hotfix Pessoal Nos glitch e tal Vai ficando mais difícil Vai complicando Às vezes uns não Às vezes um fica mais fácil Mas tem outros Que fica mais difícil Tá bom Vamos acessar aqui Pode sair Novamente Vamos aqui Vamos entrar no veículo Tá Segurando o botão Pause Ou options Se tiver no PS4 Solta E seta para a esquerda Agora deu certo Tá bom galera Travou ali Você viu que travou Foi expulso Tá bom Não vai usar o serviço bugado Galera Esquece É só você vir aqui Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missão Um serviço titânico Não precisa usar o serviço bugado Porque até mesmo Tem gente que não tem social club Tem gente que tem a social club do filho Que é menor de idade Então tem várias paradas Que acabam dificultando Quando tem que usar o serviço Tem gente que esqueceu senha Tem uma dezena de fatores Que dificulta Alguns jogadores Fazer esse método De adicionar Serviço bugado Então Estou trazendo Essa nova forma Aqui Até o próprio Brotrango Trouxe Com o serviço Bugado E eu estou trazendo Aqui sem o serviço Bugado Pode ver Que o Elige Pegou já a tunagem Do meu RC Bandito Ele tem uma tunagem Com essas rodas Palito Puro White Com uma cor 3D Vermelho Com placa Yankton Vidro verde Enfim Tem um mod Da hora No Bandito Para deixar ele salvo Galera Somente Vim e fazer Uma modificação Qualquer Vamos fazer Um Placa Vamos de placa Vamos de placa Vou uma placa Aqui Com a placa zerada E já era Tá bom Sair do veículo Pronto O veículo está salvo Tá bom galera Então Enfim O dislike De vocês É muito bem vindo Tá certo Vocês não me influenciam Em nada Quem gosta de dar dislike Quem tem um recalque Com o canal Um tipo de inveja Não sei que porra Que tem comigo aí Também não estou nem aí Acho que porque Às vezes a verdade dói E eu falo mesmo Não tenho rabo preso Com ninguém Tá bom E aqueles parceiros Que está com nós Sempre fortalecendo Tamo junto Valeu demais Beleza Galera O método é esse Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau